Bom gente, agora eu vou fazer esse molhinho aqui de miso, que ele é muito, muito simples e bem gostoso. Eu vou colocar maionese e miso, o que tem aqui é miso, tá? Aqui, e é só mexer. E o que vai acontecer? Eu vou fatiar esses pepinos e a gente vai molhar e comer, só isso. Ok, tá prontinha. Fiz um suquinho de morango pra acompanhar, isso daqui é furica aqui, vou deixar pra Vitória abrir, que ela ama abrir. E o molhinho do pepino tá aqui, então depois é só abrir. Essa cara é de ser vergonha. Bom, deixei tudo montadinho aqui pra Vivi, quando você acaba de comer, você come. Você brinca, tá? Ainda veio comer a comidinha, ó. Ela só come um monte de pepino. Né, dona? Você vai brincar de areia? Vai lá comer, acaba de comer, depois você vem. Senão vai sujar a mão. Quem é? Unicórnio? Fala, unicórnio. Quem colocou areia aí dentro? Tira. Tira? Aguenta, eu vou, eu paro de mexer, ela pede a pernola. Nossa língua eruda, nossa língua eruda. Noá, pra que um tamanho de língua assim, Noá? Que necessidade era essa de passar na fila das línguas? Olha, até dobra. Põe essa língua pra dentro. Põe essa língua pra dentro. Que horror. Aconteceu um imprevisto, recebi uma ligação, e aí eu vou ter que ir pra Tóquio fazer uma tradução. Né, Vi? Você me espera? Você me espera pra gente brincar depois? Depois eu quero brincar de casinha lá em cima, pode ser? Você brinca comigo? Você brinca comigo? Por favor? Você brinca? Hein, Vi? Garota, eu tô falando com você. O que você vai fazer aí? Vai fazer um bolo? Quero cupcake. Cupcake? Uhum. Pode ser? Mamãe, eu tô falando com o macalachai. Macalachai. Macalachai? Do unicórnio. Ixi, que cor que ela é? Quero. Que cor que é Quero em português? Yellow. Nós dá em inglês, yellow. Então, que cor que é Yellow e Quero em português? Amar? Amarelo. 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 Amarelo, parabéns. Eu tô fazendo hot dog. Hot dog? Hum, tá fazendo um hambúrguer, não é? Um rambago? Não, é rambago. Você gosta de rambago? Eu também. É uma, é outra coisa. Tem, aqui você já tem areia na cara, já. Tem. Depois você vai lá fora, anda um pouquinho de bicicleta com o papai, quando o John chegar, tá bom? Essa cara de ser vergonha. E depois, logo, logo a mamãe já chega, tá? Não sei se vocês são assim, gente, mas quando eu saio, igual esses dias eu tô saindo pra ir trabalhar e a Vitória tá todos esses dias, né, em casa com meu marido. Gente, eu chego com uma saudade dessas crianças, sério. Porque não tem ninguém comigo do meu lado e não é normal pra mim ainda me acostumar com esse ritmo. Tá certo que daqui a pouco a gente vai entrar no ritmo normal, né, mas sério, tô indo assim com meu coração apertado, porque na verdade eu queria ela de companhia. Eu vou fazer. Mas eu não tenho que aproveitar. Mamãe, eu vou fazer peixe. Você vai fazer peixe? Então tá. Mamãe, eu vou fazer peixe. eu vou fazer peixe. Cheguei! Casa! E tá todo mundo aqui, ó, capotados. Jovem! Ai, amor! Você tá muito caladinha esses dias. Jundjum, 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 acorda. Acorda? Vamos, Jundjum? Vamos tomar banho? Vamos tomar banho? Ai, ai, preguiça. Vamos? Gente, banho tomado. Vocês não imaginam o quanto que eu tô feliz agora. Cabelo limpo, cheiroso. Nossa, meu olho assim tava fechando, mas não posso ir dormir sem. A minha missão não tá cumprida. Hoje tem que editar vídeo. Vamos editar vídeo e tá ali passando os vídeos. Só que ultimamente eu não tô gravando muita coisa. Eu não sei. É, acho que eu tô tão acostumada a soltar vídeo aí pra vocês de 50 horas, né? Mas, assim, tá indo um pouco curto os vídeos é porque realmente não tô fazendo quase nada, assim, né? Que compense tirar a câmera. Apesar que eu não sei, né, gente? Às vezes eu acho isso na minha cabeça e no final das contas não é nada disso, né? Mas é isso, né? Que você vê todo dia a pessoa comendo, né? Vitória tá curtindo preguiça agora. Não precisa sair garoto. Gente, deixa eu falar aqui uma coisa pra vocês. Deixa eu registrar aqui a minha indignação com a Thalita Campedale. Que ela me pega e me manda, tá? Um vídeo no grupo lá das meninas.